E agora, as formadas de 2022 vão dançar o mundo melhor. Sejam bem-vindos! E agora, as formadas de 2022 vão dançar o mundo melhor. A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Todos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Fácil fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver. Somos todos partir de algo bem maior. E no fim, queremos só a mão. Eu e você, podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure a seu redor. Assim a gente faz o mundo bem e melhor. Faça o melhor, ter carinho e ter amor. Quando houver problemas, ter solução. Faça a atitude, dizer mais sim que não. É só abrir seu coração. Eu e você, podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure a seu redor. Não precisa ir longe, procure a seu redor. Assim a gente faz o mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema é de ninguém. Mas é preciso ver que ele é seu também. Temos que entender, pra mudança acontecer. Eu e você, podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure a seu redor. Assim a gente faz o mundo bem e melhor. O que acontece, para nós? A gente faz o mundo bem e melhor. A gente faz o mundo bem e melhor. A gente faz o mundo bem e melhor para a sua redor, onde a gente faz o mundo bem. E quando a gente faz o mundo bem, Obrigado.